Pastor André Valadão tem as suas redes sociais bloqueadas. Em plena madrugada, ele abriu uma live e disse que recebeu a notícia que as suas contas iriam ser canceladas por uma fonte fidedigna da sua confiança. No vídeo também, ele disse que precisou cancelar dois shows que iria fazer no Brasil por causa de ameaças que ele vem sofrendo por ter se posicionado nesses tempos de eleições. Confira o vídeo. A gente está recebendo notícias que a qualquer momento todas as minhas redes sociais podem ser bloqueadas. A razão dessa live é porque não é brincadeira o que está acontecendo no Brasil. A gente sabe que até agora, meia-noite e meia no Brasil, o STF está desbaixando o processo. Tem muita coisa acontecendo. O Brasil não está nos seus altos poderes parado, mas a qualquer instante. Meu Facebook hoje, são mais de 5 milhões de seguidores no Facebook. No meu Instagram aqui, mais de 5 milhões e meio de queridos seguidores. Tem essa conta nova aí que criei aqui, As Pressas, arroba o André Valadão. Eu tinha dois shows no Brasil. Eu tinha um show no Brasil agora dia 31, hoje. E tinha um show amanhã no Brasil, dia 1º de novembro. Eu precisei cancelar esses shows, devido à grandeza de ameaças. Ameaças mesmo que eu venho sofrendo nessas eleições. Mas esse é um alerta para você. E eu encorajo você a continuar se posicionando, a continuar tendo a liberdade que você precisa. Isso aqui nunca foi papeta, nunca foi brincadeira de criança. O que nós estamos fazendo aqui nunca foi algo sobre querer defender uma pessoa. Nós somos pessoas sérias. Vocês que me conhecem há alguns anos sabem. Vocês que me conhecem há muitos anos. Vocês sabem a seriedade do que a gente faz. Então nunca fizemos algo para nós mesmos ou para levantar pessoas. É uma questão ideológica. Nossa, estou até sem chão porque eu recebi essa informação agora à noite. Estava em um evento da igreja e essa pessoa, algo muito fidedigno, muito forte, me liga e falou dessa realidade das minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, por aí vai. Para que vocês entendam o que está por vir. Desde muito cedo, vários de vocês, quando me mencionam, o Instagram já traz notificações como se eu estivesse dando uma deliberada de mensagens falsas, o que não é verdade. Vocês sabem muito bem disso. Nunca falamos absolutamente nada aqui que nunca foi constatado em jornais, em mídia impressa. Então, eu acredito que todos nós pastores, igrejas, quando a gente fala de perseguição, de amordaçar, de querer calar, pessoas acham que nós estamos brincando, acham que é sensacionalismo. Quase uma hora da manhã no Brasil, não se deixe intimidar, use as suas redes. Isso é para tudo, para pregar o evangelho, para viver a fé que você vive, estabelecer a família que Deus quer que você estabeleça. A gente já morreu com Jesus, né gente? A gente já, a gente não tem, a nossa reputação é Cristo. Então, é assim que a gente vive e caminha, defendendo o que nós queremos. Hoje, é o dia da reforma protestante, então, é o que carregamos e somos protestantes, né? Onde Martim Lutero determinou e declarou princípios que transformaram a vida da igreja cristã em toda a terra, que foi somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente Deus a glória. Então, esses cinco pilares da fé cristã são fundamentos para a gente viver. Nós temos o fundamento, não é um partido, não é uma ideologia mundana, né? É uma realidade espiritual. Confesso que eu estou aqui conturbado, porque a única coisa que eu consegui fazer assim que eu recebi essa notícia, muito fidedigna, foi de criar essa conta nova e logo abrir essa live para falar com vocês, anunciar para vocês e buscar mais outras contas que eu vou deixar na bio do Instagram. E é isso aí. E a gente está vendo no Brasil manifestações espontâneas, né? As pessoas nas ruas, nas estradas, aeroportos fechados por manifestações espontâneas. A gente entende que o Brasil se dividiu, né? Dividiu. Hoje o Brasil tem 59 milhões de pessoas com pensamento e 57 milhões de pessoas com outro pensamento e isso é real e a gente precisa, de alguma forma, respeitar isso. Quem? Esses 59 milhões, né? Que tem uma voz e uma maneira de pensar, tem todo o direito deles. Como também deve-se ter os outros 57 milhões. O mesmo direito, a mesma liberdade. Não posso nem chamar de minoria, porque é praticamente o mesmo número de pessoas. Mas, eu falo com muito amor para vocês. Se acontecer algo nas minhas redes sociais, não pensem que eu brinquei. Hoje eu estou num país onde eu sou um imigrante, sou residente nesse país, mas eu conheço dezenas e dezenas de venezuelanos, dezenas e dezenas de cubanos. Um dos meus melhores amigos, meu primo hoje, casado com a minha prima, é da Nicarágua. Vem embora para os Estados Unidos, fugido da Nicarágua. O povo foi enganado na Nicarágua. Um governo que vendeu que o socialismo seria bom na Nicarágua, se tornou um comunismo. Ele veio fugido para a América. Hoje ele é casado com a brasileira e ele tem muito medo do que pode acontecer com o Brasil. Vocês que nos conhecem desde o Dião do Trono, Ana Paula, minha irmã, sempre teve... Ana Paula está aqui na live, sempre teve... Um beijo, Ana. Sempre teve essa visão de redenção do Brasil. Gerou isso no Brasil e, mais do que nunca, a gente está tendo o maior despertamento de uma geração para aquilo que é bíblico na conduta da fé, na conduta civil que podemos... Exatamente no momento que o pastor André Valadão estava fazendo essa live, a sua conta caiu no Instagram e ele teve que abrir uma nova conta e continuou a live com o vídeo que você está vendo a seguir. Meu Deus... Acabaram de roubar minhas contas no Instagram. provável que venham também tentar bloquear minhas contas no Facebook, são mais de 5 milhões de pessoas, no Twitter mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, no YouTube que são mais e quase 900 mil pessoas. Pare de postar fake news que sua conta não cai. É fake news que o Lula falou que ia liberar pequenos furtos? Será que é fake news que o Lula disse sobre o aborto? Hã? Será que é fake news que o Lula disse que iria regularizar a mídia? Não, ele disse que está tudo nas redes, está tudo na televisão, na internet, você vê essas notícias. E por causa disso que eu disse, eu recebi, fui citado, tinha um dia para me posicionar e como todo brasileiro nessas eleições, tenho tido a liberdade e a alegria de manifestar e usar minhas redes para propagar o que eu acredito. Eu vejo lulistas e petistas celebrando isso, mas isso não é para quem é de direita, para quem é cristão e evangélico, isso é para todos. Algo que é feito assim para um, é feito para todos, não se enganem. O Estado nunca deveria ter esse poder de tirar de você uma liberdade de falar. Se você quer continuar acompanhando tudo o que está acontecendo no meio gospel e na grande mídia, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e eu espero por você aqui no próximo vídeo.